Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Antes do SICOV era feito em papel, então o município, o estado, a organização da sociedade tinha que vir até o órgão público, protocolar uma pilha de documentos, aquilo era analisado pelo servidor aqui todo em papel, ou seja, agora todo o processo é feito eletronicamente, ele já insere desde lá do seu município de origem, isso dá mais agilidade, dá mais transparência, diminui gastos com viagens, gastos com papel, enfim, eficiência ao processo. Então, economia de tempo, economia de dinheiro. Com certeza. Bom, e são muitas essas transferências federais para estados, municípios, você poderia exemplificar para a gente ter uma ideia? São muitas, são transferências para a realização de qualquer tipo de obra, de serviço, para a construção de uma escola, para a construção de um hospital, de uma praça pública, aquisição de equipamentos, enfim, todo o dinheiro que é repassado pelo governo federal para que o estado, município preste um serviço ao cidadão na sua localidade. E o que o sistema cobra na hora que o gestor acessa para poder pleitear essas coisas? Sim, tem um plano de trabalho que precisa ser colocado, e aí esse plano vai descrever qual é a aplicação que vai ser feita daquele recurso que vai ser repassado. Esse plano é analisado pelo órgão federal, é feita a autorização do repasse, então o dinheiro chega lá na conta do estado, do município ou da organização da sociedade civil. Esse sistema, ele é todo integrado com o CIAF, que é o sistema de execução orçamentária e financeira do governo. Então, os pagamentos são feitos também dentro do sistema, eventualmente se a prefeitura precisa contratar um fornecedor, precisa fazer uma licitação lá, tudo isso é feito e registrado dentro do próprio sistema. E uma vez executada a obra, prestado o serviço ou adquirido o equipamento, o órgão que recebeu esse recurso lá na ponta, ele coloca todas as notas fiscais, as fotos, os relatórios, tudo aquilo que comprova que o dinheiro foi de fato gasto naquele objeto para o qual ele foi designado. E essa documentação é, então, analisada e aprovada pelo órgão federal que repassou esse recurso. E o cidadão tem acesso a esses dados? O cidadão tem acesso, é uma plataforma totalmente web, os dados são disponibilizados em formato aberto, inclusive os dados do SICOMB são aqueles mais acessados pela população, dentre todos os sistemas que o governo federal disponibiliza em termos de dados abertos, inclusive o cidadão pode fazer cruzamentos desses dados, saber tudo o que chegou no seu município ou comparar o quanto que o seu município recebeu num determinado tema com os municípios vizinhos, com os outros estados da federação, ou seja, toda a informação está ali, pública, para um controle social, para uma transparência, para um acompanhamento pelo cidadão. Dá para calcular a economia de tempo agora com o SICOMB, né? Porque antes você tinha que analisar a calha massa de papel, né? Sim, sim, é uma economia significativa, né? A gente tinha casos de um ano e meio, dois anos gastos aí nesse processo entre preparar toda a documentação, vir a Brasília, aí o servidor começava a analisar aqui, descobria que estava faltando um documento, interagia com a prefeitura ou com o estado, ele tinha que voltar aqui para complementar aquela documentação, ou seja, tudo isso acontece hoje de forma online, usando a internet, o que dá muito mais celeridade ao processo. SICOMB já está funcionando plenamente? Funcionando plenamente, né? Ele começou a ser implantado em 2007, foi uma implantação gradativa por módulos para cobrir todas essas etapas, como eu falei, desde a apresentação da proposta até receber o recurso, executar, fazer os pagamentos e prestar contas. Hoje, todo esse processo de ponta a ponta é executado dentro do sistema por todos os órgãos da administração federal. Então, qualquer convênio celebrado hoje por um órgão federal com um estado, com um município ou com uma organização sem fins lucrativos, ele é feito dentro do SICOMB. Bom, agora isso é uma mudança de comportamento, né? Como é que é o treinamento, enfim, das pessoas que vão lidar com isso aí no dia a dia? Sem dúvida. Esse é o grande desafio, né, Carla? Nós temos hoje 90 mil usuários ativos no SICOMB. Ou seja, são pessoas que estão usando o sistema aí em todo o Brasil para viabilizar esses processos que nós estamos conversando aqui. E o nosso grande desafio, então, é capacitar essas pessoas para que façam um uso adequado da ferramenta, né? E é nesse sentido que nós estamos criando a rede SICOMB como uma rede de multiplicação desse conhecimento para levar efetividade a esse processo. Inicialmente, como é que vai ser esse treinamento? As pessoas terão que vir à Brasília, enfim, para aprender? Ou vocês estão pensando também em fazer cursos à distância? Como é que isso está sendo programado e planejado? Nós firmamos uma parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, né? E o primeiro pilar é colocar todo o conteúdo disponível em EAD. Então, existiu um material extenso de capacitação lá no Ministério que está sendo trabalhado junto com a ENAP. São 11 módulos que cobrem todo esse percurso aí do recurso, né? Nós já disponibilizamos os primeiros módulos e até setembro a ENAP vai disponibilizar os 11 módulos em EAD acessível a qualquer cidadão, em qualquer lugar do país, para fazer um treinamento ponta a ponta sobre como operar o sistema. Algumas funcionalidades um pouco mais complexas, elas requererão um treinamento presencial. Mas, para isso, nós estamos trabalhando um conceito de multiplicadores. Firmamos parcerias com os governos dos estados, que eles estão indicando um conjunto de servidores da administração estadual que receberão um treinamento presencial aqui em Brasília, com o compromisso de voltarem para o seu estado e disseminar esse conhecimento, disseminar entre as diversas secretarias que compõem a administração do próprio estado, assim como para os municípios daquele estado e para as organizações da sociedade civil daquele estado. E esse treinamento deve durar, em média, quanto tempo? O treinamento é rápido, porque mesmo os multiplicadores, antes de virem para esse treinamento presencial, eles fazem esse treinamento à distância, que é todo disponível aí na web. Então, quando eles vêm para cá, é mais uma oficina de mergulhar em algumas funcionalidades específicas. É um treinamento eminentemente prático, por isso presencial, já navegando no computador, operando ali a sistemática em cima de um convênio específico. Em uma semana, ele é capacitado e volta para o seu estado para operar e disseminar esse conhecimento. E o público-alvo, o público específico? Então, o público específico são servidores da administração estadual que firmam convênios com o governo federal. E esses servidores vão multiplicar também para servidores dos municípios e funcionários de organizações da sociedade civil, que também recebem recursos governamentais para nos apoiar na operacionalização das políticas públicas. Bom, esse sistema é relativamente novo, né? Existem ainda muitas dúvidas por parte de quem usa? Existem. Existem dúvidas porque a legislação está constantemente evoluindo, né? No que concerne a sociedade civil, nós tivemos, no ano passado, a edição do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, muda bastante a sistemática de convênios para esse tipo de organização. Ela é muito mais focada porque há uma série de elementos que são específicos da administração pública, que não fazia sentido uma organização da sociedade civil ter que preencher aquelas informações, aqueles formulários. Então, agora o sistema foi segmentado. Desde março, nós lançamos o novo portal de convênios. E, ao logar, o servidor já se identifica. Eu sou o servidor do governo do estado, do município ou da organização da sociedade civil. E, aí, o sistema é todo reconfigurado para dar aquelas informações que são do interesse daquele público específico. Então, nós precisamos também ter capacitações específicas para cada um desses públicos. E como é que tem sido a procura, enfim, pelo Siconve, por essa rede de capacitação? A procura é muito intensa. No ano passado, nós capacitamos 6.200 servidores e funcionários de organizações sociais em todo o Brasil. Num esforço tremendo da nossa equipe, viajando e ministrando cursos presenciais em todo o Brasil. O que a gente está fazendo agora com a rede Siconve é buscar formas de dar uma efetividade maior a essa capacitação. Então, no momento em que eu coloco boa parte do conteúdo em EAD e depois monto essa estratégia de formar multiplicadores, a gente consegue ter uma capilaridade muito maior e um alcance muito maior. Então, com isso, a nossa estimativa, assim, para esse ano é capacitar 19 mil pessoas, então, chegando num alcance bem maior. Por isso que é fundamental ter multiplicadores, né? Por isso, exatamente. Bom, a pessoa que quer participar, enfim, ela deve proceder de que forma? O Estado deve firmar um termo de cooperação com o Ministério do Planejamento. Já temos alguns firmados com o Distrito Federal, com o Sergipe, com o Acre. Convidamos os demais Estados a firmarem esses termos conosco. E os municípios estamos orientando a buscarem as secretarias de planejamento dos respectivos governos estaduais, que serão esses multiplicadores em cada localidade. Agora, de que forma o cidadão é beneficiado com todo esse processo? O cidadão é beneficiado na efetividade da política, né, Carla? No momento que o recurso chega, de fato, lá na ponta e se converte numa prestação de serviço, se converte numa obra construída que vai beneficiar a sociedade, ele é o usuário final dessa política. E também com toda a transparência que essa sistemática traz, que permite ao cidadão um controle social em tempo real de tudo que está sendo executado. Tá certo, então, Cristiano. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Ficamos à disposição. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.convenios.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br TVNBR. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto